Música Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos ensinando aqui galera Um vídeo diferente, hoje é o vídeo Deu pagar o desafio galera Música 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 Mano, o LG fez um desafio galera Que se todo mundo comentasse lá Pegasse mil comentários que quer o LG todo dia Eu teria que quebrar galera, esse portal do Nether Inteiro Sem picareta de diamante, galera, vou ter que quebrar lá a mão Meu Deus do céu Eita, pega e ferrou E galera, o vídeo não pegou mil comentários O vídeo pegou dois mil Comentários galera, vocês Vocês gostam de me ver sofrer, não pode ser Olha só os bichos lá Tá, pega os bichos, eu gosto de ficar num galto galera Porque a visão aqui da ilha está ficando muito bonita E é spoiler, tá ligado? Então não posso ficar nadando muito na ilha não Porque senão vai dar spoiler, vocês não vão querer assistir o vídeo Que vai sair ainda hoje Bom galera, antes de começar o desafio, eu queria agradecer vocês de coração Pelo feedback que vocês vêm dando na série Vocês não deixaram de assistir a série, já estamos aqui no 13º episódio já de Skyblock galera, vocês estão curtindo demais Eu só peço mesmo muito obrigado aí por vocês estarem assistindo aí a série Deixando um like, deixando um comentário O último vídeo pegou dois mil comentários Vocês são demais Enfim galera, pra isso, pra me cumprir esse desafio Vou ter que fazer o seguinte Se eu quebrar o portal lá direto na mão galera Eu vou ficar sem obsidia pra me fazer um novo portal Pra me vir pro Nether né Então o que eu vou ter que fazer galera? Eu vou ter que ir lá pro The End Bicho, a gente tem que ir rápido mano Porque nasce muito bicho ali Ok galera, resolvi tomar a distância aqui mano Porque eu acho que eu não vou conseguir enfrentar aqueles blazes lá não Eu vou morrer Eu não quero morrer porque eu tô com o diamante aqui no inventário Ó, vamos tentar chegar lá Antes que nasça a mob Vamos ver, vamos ver Nossa, meu maço tá ruim Não mano, tá nascendo o blaze lá O blaze é vesgo O blaze é vesgo galera Ok gurizada, tamo aqui no The End O que eu vou ter que fazer então? Vamos cartar aqui 10 obsidia Só pra gente ter obsidia aqui de reserva né Pra nós fazer o portal E bora apagar esse desafio galera E nunca mais eu vou cair No desafio que o LG fazer pra mim véi Agora é minha vez de desafiar ele na verdade né Então galera, vamos fazer o seguinte Deixe nos comentários aí Desafios legais E possíveis né Que o LG pode fazer Nos próximos episódios hein galera Que agora é a nossa hora de De nos vingar véi Deixa eu catar os obsidia aqui Ah, eu catei 12 obsidia Tá bom véi Eu vou voltar pra casa véi Ih Eu não sei quantos minutos Eu esqueci quantos minutos É pra quebrar uma obsidia só gente Se eu não me engano ó Com picareta de ferro já é demorado né Na verdade com picareta de diamante Sem eficiência Já demora um tempinho Com picareta de ferro demora muito mais Só que camão galera Qualquer bloco camão já é demorado véi Eu vou quebrar tudo aqui mano Vamos deixar só o talo dele aqui Que eu vou deixar gravando tudo véi Eu vou deixar gravando tudo Porque se não o nego fala Ah, sei lá Sei lá Sei todo criativo aí Quebrou uma obsidia E fingiu que quebrou Ladrão Ladrãozinho Ai meu Deus A Doroteia vai sair véi Calma aí É galera Eu acho que é isso mano Bora quebrar então Esse portal do Nether Sem picareta Pra provar pra vocês Eu vou guardar aqui ó Todos os meus utensílios de diamante né Porque eu também Eu acho que eu vou morrer Porque vai vir bicho atrás de mim né E é isso galera Vamos lá Vamos pro desafio aí Porque aqui a gente não corre De desafio não Vamos começar mano Vamos começar por cima aqui Ok galera Tô aqui clicando Vamos ver Ó eu quero Acompanhar pelo menos Uma obsidia só Eu fiquei sabendo mano Pera aí Deixa eu Ok galera Deixei clicando aqui Vamos ver o tanto que vai demorar Se eu não me engano Deve ser uns 40 minutos Cada obsidia Não mano Acho que é muito né 40 minutos é muito véi Eu não sei hein Parece que já tá quebrando Parece que já quebrou bastante Não tô conseguindo enxergar É tudo preto Beleza galera Parece que eu quebrei aqui ó Uma obsidia véi Consegui quebrar Uma obsidia na mão Só falta mais Nove Não consegue né Falta só mais nove galera Eu acho que foi Seis minutos Cada obsidia véi Então nem vai demorar muito Vamos lá né Vamos ver que bicho dá Beleza galera Olha só Quebrei aqui já Primeira pilastra do portal Agora mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar Essa aqui ó Quebrar essa aqui Depois a gente dá um jeito De quebrar essas duas aqui E essas duas aqui debaixo Então vamos subir ali Agora precisamos dar um jeito De subir de novo né véi Fazer uma escadinha aqui Agora eu vou fazer diferente Eu vou quebrar Uma obsidia Usando uma pedra Não melhor Quebrar usando a tocha Beleza galera Olha só mano Terminei de quebrar As duas colunas Agora eu vou fazer Essas duas aqui ó Em forma de uma timelapse Só Vamos quebrar essa aqui Vamos quebrar essa aqui E eu acho que É desafio cumprido quase Vamos lá então Vamos terminar essa aqui logo galera Eu já estou morrendo de tédio Aqui mano Porque é muito chato Ficar olhando para essa tela E sem fazer nada E aí E aí E aí Beleza galera, consegui Terminei de quebrar o portal inteiro na mão Deixa eu pegar minhas ferramentas de diamante Meu Deus do céu, eu tô até emocionado aqui Calma aí, deixa eu quebrar essas porquereadas Eu tô pensando em fazer outro portal Eu tô falando muito longe do microfone Tá pega A gente vai matar eu Que safado Me matou Morri carbonizado A parada é o seguinte Eu vou deixar pra fazer outro portal com o LG A hora que o LG estiver junto comigo Eu quero convocar vocês Pra dizer aí nos comentários Desafios Agora é a nossa vez de desafiar o LG E vamos ver O que ele vai ser capaz de fazer aqui no mapa É isso aí galera Desafio cumprido Conseguimos quebrar o nosso portal na mão E nunca mais Nunca mais Nunca mais o desafio vocês E é isso mano Se a gente estiver ficando por aqui Um grande abraço Falou Fui 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 Fui